Poderiam ser até, como foram os bravos Leônitas, no esticadeiro das tecópias, eram apenas trezentos. E como a mensagem de um bom oponente, nossos soldados, eles foram tão leonores, que se dispararam nas planchas e cobriram o fogo, Leônitas, o bravo, respondeu, não faz mal, combateremos a sombra. Aplausos Aplausos